sonhos ou milagres, o que for necessário a sua soberania lhe dá esse direito ele pode intervir ou não intervir a sua soberania lhe dá pelo seu direito como soberano, o eterno, o poderoso, como criador ele pode ou não intervir normalmente ele respeita as colheitas naturais que seamos no livre-arbítrio mas por alguns momentos ou instantes ele pode entender que tem que interferir se você ora, se você busca, se você clama, se você acha graça aos seus olhos se você busca o Senhor com alegria e pela fé, aí sim, aí você quebra você quebra a lei natural a lei da semeadura natural e Deus intervém, rompendo naquele momento dizendo, não, o meu filho pegou, meu filho errou ele está colhendo na carne, mas ele está clamando e a minha misericórdia, aí sim, a minha misericórdia se vai agir na vida dele e a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a razão e a causa pela qual nós não somos disseminados amém, aleluia se não fosse a misericórdia do Senhor nós não estaríamos aqui o que é graça? o apóstolo Tito diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens a graça é misericórdia é um favor não merecido é aquilo que nós não merecemos nós não temos direito mas Deus intervém naquele momento pelo seu amor, pelo seu propósito mandar o seu filho para morrer por nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus que lava, que limpa, que cura aí sim, aí a intervenção do Poderoso para cumprir os seus designios e a sua vontade em nossas vidas amém, igreja? amém aleluia glorificado seja o nome do Senhor então a soberania de Deus diz em seu conceito trabalhe como um armeniano e durma como um calvinista isso quer dizer cuide-se, faça a sua parte né? como um armeniano culpa o seu papel como um armeniano cuide-se, faça o seu papel mas durma como um calvinista dizendo o Senhor me guarda eu sei o Senhor está comigo quando eu durmo quando eu acordo o Senhor está comigo porque Ele já predestinou a minha salvação agora depende de mim mas se eu estou diante do Senhor eu posso descansar do Senhor amém, igreja? aleluia glorificado seja o nome do Senhor a soberania de Deus ainda sobre livre-arbítrio eu coloco aqui com graça irresistível, já falei o fato da aliviação nos confronta com um mistério o controle de Deus sobre os nossos atos livres atos que praticamos por nossa própria escolha é tão completo como é sobre qualquer outra coisa mas não sabemos como isso pode ser feito apesar desse controle Deus não é e não pode ser autor do pecado Deus conferiu responsabilidade aos agentes morais no que consegue aos seus pensamentos palavras e obras segundo a sua justiça amém aleluia bom, nós vamos agora ao contexto histórico a vida pessoal de Obadias é desconhecida, viu? porque nós temos na Bíblia muitos Obadias você vai encontrar quem é estudioso vai ver que temos muitos profetas muitos sacerdotes muitas pessoas na história bíblica que tinham esse nome que quer dizer no original um servo então não se sabe exatamente a origem e também o trabalho específico a função específica de Obadias sabia-se que era um profeta de Deus o profeta apresenta-se apenas com seu nome sem oferecer nenhuma informação adicional família o reinado sobre qual viveu profetizou não se sabe exatamente inclusive em que período histórico em que rei ele trabalhou porque normalmente não sabemos Isaías esteve lá no governo de Ezequias e aí vai cada um teve o seu período de convivência mas Obadias não se tem essa informação a data em que se exerceu o seu ministério é uma das mais disputadas entre os estudiosos vai de 848 a 460 antes de Cristo tudo indica que os versículos 10 e 14 refiram-se a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor rei de Babilônia em 587 antes de Cristo portanto qualquer data nesse período como 585 antes de Cristo por exemplo é aceitável então o mais aceitável dentro das correntes teológicas é que seja quase no final do período do Babilônio e o que cresceu e acrescentou mais o ódio de Obadias e por parte de Deus contra os Edomitas exatamente porque no período quando houve a invasão quando Nabucodonosor saqueou e levou o povo de Deus ao cativeiro tanto Judá ao cativeiro e eles e houve a invasão de Nabucodonosor diz-nos a palavra e a história que os Edomitas eles assistiam de longe rindo eles assistiam a desgraça do povo de Deus rindo fazendo chacota dizendo olha onde é que está indo o povo de Deus olha aí diz que alguns diz a história ainda que alguns que estavam tentando fugir dos exércitos da Babilônia dos que estavam perseguidos eles cercavam faziam carreira diziam assim vem cá vem cá está fugindo aqui está fugindo aqui olha o fugido segurava entregava e ainda aproveitava e saqueava os bens do povo de Deus fazendo humilhando desejando o mal irmãos a lei da colheita e da semeadura ela é muito forte quando você deseja o mal ao teu próximo leve isso como lição para a casa hoje se é coisa que Deus não perdoa Deus perdoa tudo mas fica no coração e Deus cobra pode perdoar mas você vai pagar você vai colher porque é semeadura você vai colher você pode ser perdoado mas vai colher quando você faz o mal a alguém e você ri da desgraça você se torna duplamente culpado do vitimizador daquele que pratica o mal o versículo do salmo 99 versículo 8 que diz tu os escutaste Senhor nosso Deus tu foste um Deus que lhes perdoaste posto e vingador dos seus feitos Deus cobra perdoa perdoa mas cobra você pode ser salvo mas aquele mal que você fez ao seu irmão a semeadura que você colheu você vai colher na carne mas isso é predestinação isso é coisa que eu não aceito você pode não aceitar mas a palavra de Deus mostra isso de que os endomitas pagaram por esse mal feito primeiro se colocando contra os hebreus agindo maldosamente contra eles e depois agindo concomitantemente como inimigo contra o povo de Deus que Deus não tolerou determinou inclusive a extinção daquela raça porque isso é muito grave e a gente vê isso no nosso dia tem gente que se alegra com a desgraça dos outros tem gente que ri da desgraça dos outros se acontece uma tragédia na vida de outra pessoa as pessoas às vezes se sentirem também machucados feridos se colocando no lugar de quem sofre se coloca no lugar ao contrário ah, bem feito isso aí está pagando bem feito porque esse cara não merece bem feito porque esse cara é arrogante bem feito por isso e aquilo irmãos não façam mais isso quando acontecer alguma coisa e você ver algum irmão que teve alguma perda que teve alguma dificuldade algum problema aconteceu alguma tragédia na sua vida seja qual for algo que fez mal ou semelhante não coloque o dedo nisso diga-se Senhor tenha misericórdia do nosso irmão Senhor abençoa a vida dessa família Senhor esteja do lado dele Senhor esteja do lado dela socorrendo ajudando porque tu sabe todas as coisas com o dedo nisso com o dedo nisso aleluia 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 por isso não veja e seja mal seus olhos e desvide a sua ira eles são para nós não é? então isso foi o que realmente causou a ira de Deus contra os hedonitas um povo próspero um povo de certa forma estava relativamente abençoados mas pela sua conduta moral ética e postura desumana e cruel pagaram caro por isso então vamos aprender né? vamos aprender com os erros daqueles que erraram no passado e vamos aprender as coisas boas daqueles que foram abençoados no passado vamos para a frente estrutura e mensagem bom aqui o contexto histórico os nove primeiros versículos